O X-Dance O X-Dance é uma soma de vários produtos que eu venho fazendo pelo país E daí veio a vontade de fazer o Residance Porque ele poderia ser um braço desses cursos que eu tenho Que são 8x10, ou 3x o balé, ou 4x o little jazz Agora tenho 2x o tempo, danças urbanas Tudo pelo X, tudo pelo X Que significa poder multiplicar em quantos profissionais eu quiser convidar Para que venham fazer parte desses meus cursos E aí acaba sempre ficando muito difícil, às vezes, ir para as cidades Para oferecer esses cursos convidando muitos profissionais do mercado Aí eu pensei, por que não tentar diminuir esse número de pessoas Mas mudar também o foco Em vez de ser um curso apenas de prática Sim, uma oficina de montagem Um pouco mais focada para as pessoas que estão No caminho mais do profissional, do semiprofissional Ou que já tem as suas histórias Para que possam existir reciclagem e para que possam ter a troca Aí eu pensei, por que começar o projeto um pouquinho antes da ida Aí pensei numa aula invertida Que é onde eu mando o material para as pessoas As pessoas interiorizam esse material Aprendem esse material E quando a gente se encontrar A gente começa a trabalhar a partir desse ponto Aí eu mando uma aula Que foi construída no corpo do Alain Rezende E aí a gente reproduziu uns vídeos Com a som mais dança no corpo da Janaína Sodário E eu mando, através de um grupo que a gente cria Para as pessoas, esse material Tanto essa aula como essa célula coreográfica Que a gente possa construir Eu acho que a ideia seria bom se pudesse acontecer Em vários estados do país E quem sabe um dia poder reencontrar essas pessoas Unindo parte delas Para que pudesse ser uma montagem de espetáculo Nesse caso, dessa primeira residência Eu quis fazer em São Paulo Porque eu achei que poderia ser Estar entrando pelo país, pela porta da frente E a São Paulo Companhia de Dança Foi super querida e super generosa Em nome da Inês Bogeia E nos proporcionou essa parceria E a gente consegue oferecer para as pessoas Para que elas venham, as pessoas se inscreveram Mandaram material, foram acho que, se não me engano 175 materiais Onde elas mandavam currículo Mandavam vídeo E mandavam também uma proposta de intenção Escrevendo por que gostariam de participar Dessa minha residência E aí, desses cento e poucos materiais Eu filtrei 40 Que são esses que fizeram aqui Comigo em São Paulo Que eu tive muito prazer de ver a troca Então acho que é um projeto que pode existir E ter vida longa Acho que pode trazer muita sutileza E muito engrandecimento Para cada um desses profissionais envolvidos Estou feliz e realizado De poder ter mais um projeto meu Decolando E que venham muitos outros por aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri